Toca você! Alô, meu povo, bom dia, bom dia, João Pessoa, da minha paixão, bom dia pra toda a minha paraíba, está começando mais um Notícias da Manhã, nesta quinta-feira da paixão, nessa Semana Santa, e vamos lá com imagens do trânsito, nesta manhã de quinta-feira aí, o entorno da Praça da Independência, né? Bom senhor Valfredo Leal, Maximiliano de Figueiredo, Epitácio Pessoa, tá aí, trânsito tranquilo, pra mais essa manhã, sete da manhã, um minuto, saiba exatamente o que você quer, escreva seus planos no papel e trabalhe nisso todo santo dia, tá? Com muita fé e com muito entusiasmo, a gente vai pra mais um Notícias da Manhã, e no programa de hoje, o assunto é tuberculose, hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate a essa doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só em 2014, cerca de nove milhões de pessoas contraíram tuberculose, um milhão e meio morreram em decorrência desse mal. Daqui a pouco, a gente fala mais sobre esse assunto, e você vai ver também no seu Notícias da Manhã de hoje. Adolescente de 17 anos é morto na porta de casa no bairro Valentina, em João Pessoa. Dupla é presa acusada de assaltos no bairro de Tiberi, em Santa Rita. Ovos de Páscoa. Saiba os benefícios do chocolate, símbolo deste período. Copa do Nordeste. Botafogo perde para o esporte e está eliminado do Nordestão. Campinense aplica a goleada contra o ABC de Natal e garante classificação para a próxima fase. A partir de agora, tudo isso e muito mais. Você vai ficar muito bem informado, porque o seu Notícias da Manhã Paraíba começou. Sete da Manhã, mais dois minutos. Bom dia, seu Zé. Alô, Dona Maria. Bom dia, Guto. Bom dia. Seu programa é um luxo. É um luxo estar com você, minha comadre cabra bom de toda a Paraíba, em todos os bairros de João Pessoa, né? Em todo o cantinho da Paraíba, são sete da manhã, mais cinco minutos. Que bom, que especial é estar em sua companhia. E mais essa manhã, né? Hoje, quinta-feira da paixão, nesta Semana Santa. Que Jesus abençoe você, abençoe a ti e aos teus. E vamos lá com mais um Notícias da Manhã. Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro Valentina Figueiredo, aqui na capital. A vítima estava chegando em casa quando foi assassinada. Vamos ver. Está terminando o nosso Notícias da Manhã. Que bom, que especial foi contar com a sua audiência, tá? Só um beijo aqui para a Fernanda e a Ellen de Picuí, esse povo bom. E meu amigo Araújo, de Cruz das Armas. Alô, alô, Deus. Muito obrigado por tudo. Amanhã estaremos juntos, sexta-feira da paixão. E você está comigo amanhã, no Notícias da Manhã, se Deus quiser. Tchau. Notícias da Manhã. Oferecimento. Lojão da Cerâmica. Sempre as melhores ofertas. Epitácio Torre, Mangabeira e Distrito Industrial. E aí E aí E aí Tchau, tchau.